Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do meu canal, mais uma vez aqui no posto Rosinha QRA Caminhoneiro Amigo com mais um vídeo aqui Tamo ali galera, encostado no lavador Tamo lavando o cargueiro ali E depois aguardar aqui os procedimentos, né? Pra ver pra onde que a gente vai carregar, se vai carregar em lajeado mesmo Ou se vai seguir pra Amaral Enquanto isso a gente vai lavando o cargueiro ali, ó Tá aqui no lavador, eu vim aqui no restaurante tomar um café Deixei o caminhão ali no lavador, vamos voltando lá agora pra ver como é que tá Vem comigo galera, mostrar pra vocês aí, vem comigo Bom Ó lá, o cargueiro ali sendo lavado Vai ficar bonito, fala sujo, hein? Tava encardido pra caramba Tá meio suave hoje De ordem pra lavar Demorou um pouquinho pra liberar a ordem, mas liberou Vamos aqui lavando o cargueirão aqui, ó O chão tava encardido, agora vai ficar bonito Olha a carreta do lado de cá ainda tá Não tá lavado, tá uma van do lado de lá É, desde enquanto tem que dar um trato no cargueiro Porque ele fica muito sujo, né? Olha uma caprichada nele, vai ficar mais apresentável Tava encardido Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz o pernoite lá, aí o encarregado mandou vir pra cá, falei, vou aproveitar e lavar o cargueiro. Vai deixar o cargueiro mais bonito. Ainda não tem carga pra mim, né? Então a gente vai dar um talento aqui na nave. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí galera, pra quem não tá inscrito no meu canal se inscreve aí, deixa aquele jóinha pra mim, aquele like do Delezura aí e pra quem tá inscrito se inscreve no canal aí e deixa seu like também e uma ótima quinta-feira a todos e até o próximo vídeo.